É, vamos lá. Como está sendo a sua relação... Não, como está sendo a relação dele hoje em dia com Renato, Lucas Fiusa, Jader, é Jader? Giga, Rei e todo mundo que ele tirou da Integral. Que ele tirou. Caramba. Tudo é culpa minha. Mas é porque eu era o diretor de marketing da empresa. Isso é normal, né? O diretor está lá também para levar a culpa. É, é uma função, né? É para isso também que serve. Está no contrato, Carlão? Não tem problema. Eu acho que questões profissionais são suscetíveis a decisões profissionais. E as pessoas têm que aprender a separar bem as coisas do que é uma decisão profissional, do que é uma amizade. Isso não pode se misturar. Claro que, às vezes, na cabeça do fã, do seguidor, que às vezes nem conhece o meu trabalho, nem sabe como funciona uma gestão de uma empresa, de uma marca, vai estar sempre olhando, lógico, o lado só do atleta. Normal isso. Mas, respondendo a pergunta, hoje, meu relacionamento é normal com todos eles. Não tenho problema nenhum com nenhum deles. A situação... Quando o Renato saiu da empresa, foi num momento muito conturbado, né? Pela situação, a forma como tudo aconteceu, né? E isso acabou não sendo possível manter uma relação como era, né? Mas isso acontece. Eu acho que isso não tem que ser levado adiante nem colocado como pra sempre, essa situação, né? A gente só não teve oportunidade de conversar, de entender as coisas como foram, né? De poder um conversar com o outro. A gente ainda não teve essa oportunidade. Talvez um dia teremos. Mas já conversei com o Giga, a gente já trocou mensagem no direct. Eu acho que o momento do Giga, quando eu cheguei na empresa, o Giga já tinha muitos anos de integral médica. E o Giga é um cara incrível. Um cara sensacional. Sensacional. O Giga fez consultoria comigo. Ele já era monstruoso. Sério? Caraca, velho. Isso foi em 2006... Não. 2007, 2008. ele trabalhava na SNC lá no ABC. Na ABC, é. E ele fez consultoria comigo. Ele já era enorme, já era diferenciado, né? Você já olhava pro cara e falava, meu, que monstro. Ainda ele foi na minha casa na época, porque acho que foi num final de semana e eu atendi ele na minha casa. Ele ficou de cueca lá na minha casa fazendo as medidas dele, avaliação física e tal, avaliando shape, não sei o quê. Meu, é um cara queridíssimo. Trabalhar com ele na integral foi incrível. Um cara extremamente profissional. um cara que cumpria tudo que precisava cumprir. Cara, foi um dos melhores atletas que eu trabalhei até hoje em termos de profissional, lado profissional. Trabalhei com atleta americano. Na época de probiótica foi Tony Freeman, como você falou, Johnny Jackson, o Dennis James, Juliana Malacani, que competiu nos Estados Unidos, Eduardo Correia. Tinha um timaço na probiótica. É muito forte. Mas, cara, eu acho que o Giga foi um dos atletas mais profissionais para trabalhar com o marketing que eu encontrei pelo caminho. Ele teve grande exposição na marca com a criação da Integral TV. É importante dizer que a criação da Integral TV foi minha. Eu imaginei ali dentro da empresa. Já existia um canal no YouTube que era um canal muito disposicionado ali com vídeos mais técnicos falando de produto e tal. Não era um entretenimento. Entendi. E ao olhar para o mercado, eu vi o trabalho de algumas marcas, até de alguns outros produtos fora desse mercado e comecei a entender melhor o YouTube como uma ferramenta de entretenimento. O formato YouTube, ele tem um formato específico que é diferente de alguma outra rede. Muito diferente. Não é só um local para você hospedar vídeos. Não. Se você não, você vai posicionar a marca como comerciazinhos que não vai ter engajamento. Que não vai ter engajamento. E ali foi a ideia então, pô, vamos fazer uma integral TV. Uma coisa mais voltada para o entretenimento. E olhando para o mercado, eu descobri o Renato. Olhei o Renato e falei, meu, esse cara é muito bom. E ele é mesmo. Tem um poder de comunicação muito forte, muito grande. É um cara que sabe conversar, falar, entreter, envolver, prender a atenção. Isso é uma habilidade. Isso não é para qualquer um. Se fosse fácil, tinham vários Silvio Santos por aí. Com certeza. E ele tem esse dom. E foi exatamente o que eu vi. Eu falei, meu, esse cara é bom. Para puxar um projeto para uma TV, esse é o cara. Esse é o cara. Tanto que ele foi o primeiro. Eu trouxe o Renato para o time para assumir esse projeto. Joguei um desafio na mão dele. Falei, cara, a ideia é fazer uma TV, entretenimento. Você vai ser o host, é você que vai puxar, você que vai criar. E tamo junto, bora. E deu uma puta responsa na mão dele e ele chegou junto. Fez acontecer. Fez mesmo, né? Fez o canal, trouxe audiência, pegou os atletas que já eram do time, colocou para trabalhar no canal, deu oportunidade para o Giga, o Giga estourou ali dentro, mandou muito bem, muito bem. O Giga tem o jeitão dele tímido e tal, mas ele manda bem para caramba no vídeo, o canal dele está estourando. Ele foi se soltando aos poucos. Ele foi aprendendo a fazer. A gente até falou disso. Olha que legal. Renan, você lembra o primeiro vídeo no YouTube que ele tem comigo? Olha aí. E ele falou, Renan, lembra daquele vídeo? Eu quase não falo. Não é muito diferente? Eu quase passei mal lá, velho. Então, é um pouco também da escola do próprio Renato. Com a entrada do Renato, o Giga foi se desenvolvendo e ele ganhou muito mais expressão na marca. Sim, sim. O Giga comentou que um dos vídeos mais bombados dele foi ali na Integral TV. Foi na Integral. Alguns com o Renato lá. A maioria deles com o Renato. Estourou. Milhões de views. Então, assim, foi feito um trabalho excelente na Integral TV ali com o Renato, com o Giga, com todo aquele elenco, digamos assim, que existia disponível. Depois nós fomos trazendo mais atletas, né? O Renato participava disso também comigo. Ele era um cara que eu confiava e consultava. Ó, vamos trazer fulano, ciclano, o que você acha? Não era a comissão técnica ainda, mas tinham pessoas ali que ajudavam. Alguns treinadores também que já eram experts do time ajudavam, o Renato ajudava. Então, a gente meio que dividia ali as funções para poder trazer, escolher um novo atleta. Isso colocou um ritmo de trabalho muito bacana, muito bacana. Em algum momento ali apareceram propostas de marcas concorrentes, porque o trabalho começou a chamar muita atenção, muita atenção. E os atletas começaram a ser super valorizados, merecidamente, pelo resultado do trabalho, pelas marcas concorrentes. Se você está trabalhando num lugar e alguém quer te tirar de lá, o que ele tem que fazer? Te oferecer mais do que você ganha. Exatamente. Te oferecer uma boa proposta, uma boa oportunidade. Foi o que começou a acontecer. E eu tinha limites, eu tinha limites, eu também tenho uma liderança, eu também obedeço ordens, eu tenho um orçamento a seguir, tem um orçamento ali. Não é bagunça, traz o fulano, vamos pagar hoje, amanhã a gente paga, hoje não. Não é assim, né? É profissional, é uma estrutura muito grande. Uma empresa de mais de 300 milhões por ano, não é fácil. Então assim, existiam limitações e essas oportunidades que foram surgindo das outras marcas, a gente não conseguiu chegar junto e o atleta tem que tomar a decisão dele e está certo, e está certo. Acho que ele tem que correr atrás daquilo que é o futuro, o caminho dele e se eu não posso oferecer isso, cara, eu torço mais é para que ele vá buscar o melhor mesmo. Então acabou acontecendo isso. Propostas que acabaram surgindo no meio do caminho que eram mais interessantes e eu não vejo problema nenhum nisso, em você pensar no que é melhor para você, para a sua família, para o seu futuro e os atletas fazem as escolhas deles. Aí acaba voltando, acaba sobrando para mim, ah, mas você não cobriu, você não valorizou, você não pagou. Cara, eu tenho limites, o dinheiro não é nem meu, não é meu, não sou eu que posso tomar essa decisão, pelo menos sozinho. Então foi isso que acabou acontecendo, mas a minha relação com eles, cara, não vou dizer assim, é a mesma coisa porque a distância, porque está numa marca, está na outra, o trabalho, a rotina, distanciou. Agora que eu estou mais livre, a tendência é se aproximar mais de novo, que eu não estou com uma marca, uma bandeira, a tendência é se aproximar de novo. Eu estou super, 100% à vontade para isso, de coração aberto, não tenho mágoas nem ressentimento nenhum da minha parte, de forma alguma, gosto muito deles, acho que todos eles têm o seu talento, o seu valor, o seu espaço, merecido, porque todos eles saíram da empresa e voaram. Isso é fato, a gente está vendo aí. E isso me deixa muito feliz, cara, muito feliz. Quero que isso aconteça comigo também. Agora eu saí, eu quero também voar, prosperidade, e torço muito para que a coisa continue acontecendo para eles também. Ele falou do Lucas Chiusa também, né? O Lucas foi um cara que a princípio eu conheci em uma competição, trouxe para a empresa, conversei na época com o Renato também, a gente trouxe o Lucas para fazer parte do time. O Lucas teve oportunidades também dentro do time, acabou fazendo aquilo que também cabia a ele como atleta dentro do espaço do time que a gente tinha, a gente começou a ter muita estrela no time, e é muito difícil você lidar com um time de tantas estrelas, todo mundo tem que aparecer também, é complicado, às vezes dá mais oportunidade para um, menos para o outro, acaba acontecendo isso, um fica mais contente, outro não, é muito difícil, contentar todo mundo é bem complicado, ficar equilibrando os pratinhos ali não é fácil, mas eu sempre busquei fazer esse trabalho de forma justa, correta, o mais correta possível dentro das minhas limitações, uma vez que eu sou um funcionário da empresa, então ali com o Lucas acabou não dando certo uma primeira vez, depois trouxemos ele de novo para o time, o Lucas fez parte do time rapidamente, tem pessoas que nem lembram disso, saiu e depois ele voltou, agora o ano passado, ele voltou para o time, começou a fazer um trabalho, buscar o espaço dele ali, o Lucas tem esse estilo de rivalidade, ele gosta de plantar essa rivalidade e tal, que eu acho bacana, eu acho isso legal, você é atleta, eu também sou, tem algo de errado eu falar para você, eu vou subir no palco e vou ganhar de você? Não, tem algo de errado? Às vezes até bom para a mídia. Não é? Não, eu vou subir no palco e vou ganhar de você, eu sou melhor que você. É que tudo depende do tom, né? É que eu nem sei como foi, mas... Também não sei como foi, não vou entrar nesses detalhes. Ah, sim, sim. Mas eu digo assim, eu acho super bacana essa, tirando agora até, estou falando de mim, eu acho super bacana essa rivalidade, você vê os caras no UFC lá quase se matando, outro dia um cara deu um tapa na cara do outro lá, e você viu que ele arrebentou o cara agora, Exatamente. E ele ficava de mão aberta querendo acertar um tapa na cara dele. Mano, loucão. É o que você falou, olha como isso motiva. Isso. Então essa rivalidade, eu acho legal, lembra do Rock Balboa com o Drago lá, aquela, cara, isso é bacana, quando é feito de forma saudável, é legal, eu gosto, eu acho isso bacana. Exato. Ah, mas a gente não pode dizer porque é uma falta de respeito, não, cara, depende de como é feita, não é falta de respeito. Então eu vejo que o Lucas, ele busca esse lado. Entendi. Não vou entrar aqui na questão de que, ah, mas ele exagera, não, eu vejo que ele busca a rivalidade. Busca esse lado, sim. E eu acho isso bacana, eu acho que isso fomenta o esporte. Do mesmo jeito que a galera gosta de ver as tretas, a galera gosta de ver a rivalidade. É uma treta, só que a rivalidade entre dois caras que é o que mais está sendo gerado agora no Clássico Físico. Que é o que mais está sendo, exatamente. Todo mundo só se fala nesse Clássico quem vai ganhar, quem é melhor, quem não sei o que. Isso gera entretenimento. Gera entretenimento. Por isso que vai ser o maior show de todos. Mais esperado. Sim. Faz parte, a galera tem que entender, isso também é marketing. É. Sinceramente, pra mim, pra você, que a gente conhece, às vezes a gente tem um olhar diferente, a gente olha até meio assim, ah, isso é marketing. Sabe aquele cara que é, ele é, ele é cineasta e ele está assistindo um filme, ele não assiste com os olhos que você assiste. Não. Não. Nem com os olhos que eu assisto. Ele vê aquela cena ali, ele está olhando por trás da câmera. Então, a gente que trabalha com isso, né, eu que vivo isso no dia a dia, às vezes é até ruim, porque você perde um pouco o romantismo da coisa. Ah, isso é marketing. Cara, aquela cena do UFC ali, cara, é característico. Os caras nem são inimigos, mas ali planta-se de um jeito. Sim. E na semana da luta planta-se um negócio. Nossa. Entendeu? Que é pra arrebentar, mas faz parte. Eu entendo. E o Lucas é um cara que ficava sempre nessa questão da rivalidade que eu acho super positivo. quem mais que eles falaram aí? Deixa eu ver. Falou o nome de alguém específico? É, peraí. Falou do Lucas, do Renato, do Giga? Renato, Lucas Fioza, Jedder, Giga e Rei. cara, o Jedder, o Gegê, ele foi da empresa, ele se lesionou, ele machucou, a empresa manteve ele ali lesionado, machucado, eu não vejo qual foi o motivo, o que possa ter acontecido. Eu acho que assim, um contrato quando vence, um contrato quando vence, eu tenho essa política comigo, tá? Isso é minha. Eu. o atleta tem um contrato com a empresa, isso vale pra, né, qualquer atleta, independente da proporção que ele tenha no time. O contrato tá ali pra ser cumprido de ambos os lados, né? O contrato vence, a partir do momento que o contrato venceu, é um ponto a se decidir se vai se renovar ou não. e quando não se decide renovar, não quer dizer que a empresa odeia o cara ou que quem tá tomando a decisão odeia o cara, é uma questão profissional, cara, uma questão profissional, normal. As pessoas têm que entender isso, é normal, essa decisão é normal. Mas eu sei que os caras que são fãs, né, os fanboys, eles acabam tomando a dor, depende de como o atleta se posiciona também, às vezes o atleta se posiciona de uma forma ou de outra e tal, enfim, eu acho que a forma como as pessoas veem é que às vezes muda um pouco as coisas. O contrato vence, é uma decisão da empresa em não renovar. Isso não é pejorativo pra ninguém, cara. Da mesma forma que o atleta pode falar não quero mais essa eu quero pra outra. Quando venceu, ele pode também dizer ah não, pareceu uma coisa melhor. Às vezes com o contrato andando, acontece isso? Ah, sim. Ah, eu cheguei, eu tenho uma proposta aí eu vou sair. Puta, então tem que olhar pro contrato. Puta, mas tem uma multa aqui. Jurídico. E aí, como é que fica? E aí? Entendeu? Olha a situação, como é chato isso. Então eu tenho comigo de que não se rescinde o contrato com a vigência e espera acabar. Sim. Já passei por isso. Já tive atleta no time que estrategicamente falando já não fazia mais sentido, mas esperou-se cumprir o contrato pra não renovar. Sim. Não vai só simplesmente ah, vamos descartar. Eu pelo menos não faço isso. É, aí não é legal. Ah não, tem contrato vigente não tem motivo nenhum. Qual é o motivo? Nenhum. Simplesmente porque não tenho mais a estratégia, mas tem um contrato, tem um compromisso. É, isso aí. Tem que cumprir. Então assim, só se acontece uma coisa muito grave no meio do caminho. Que aí as cláusulas do contrato vão ser usadas pra dizer que aquilo foi grave e cabe uma rescisão. Mas se não tem motivo nenhum, eu particularmente não gosto de rescindir contratos de forma motivada, sem motivo. Ah não, simplesmente porque não faz parte da estratégia. Tá, então espera acabar o contrato. Acabou o contrato, não se renova. Porque é uma forma de evitar esses desgastes. E se eu não tenho motivo, né, que tá plausível no contrato, por que eu vou encerrar um contrato? Então acho que são questões que ficam dos bastidores que as pessoas não entendem muito bem e aí fica gerando essas confusões. Sim.